E a gente tá no terceiro dia do pós-operatório, minha filha tá tentando colocar a meia, né Raíssa, meio horrível de colocar, tentando colocar ali pra minha meia, já tomei meu banho, ó, coloquei aqui o pijaminha, já apliquei a injeção, 10 horas tenho outro remédio, depois tenho que tomar as vitaminas também, como eu disse, eu tô no terceiro dia do pré-operatório e tô bem melhor, as dores vão diminuindo, os inchaços ainda, eu tô bastante inchada, só vai diminuir o inchaço depois que começar a fazer as drenagens. Já tomei meu banho, coloquei meu pijaminha, vou tomar logo de coco aqui com uma bolachinha de maisena, vou tomar meu remédio já já, de novo. Eu já unsei, eu botei minha cinta, ó, porque ela ajuda a desenchar, mas não a botou toda. Tô aqui com meu pijaminha, meu seio não dói, não sinto doer nada, só incômodo aqui na axila, só porque o sutiã apertou um pouco, mas tá tudo bem, tô descansando, a cicatriz fica queimando um pouco por dentro, acho que tá cicatrizando. Ah, não sinto nada, só dor nas costas e canseira, e o remédio dá muito sono. Não sei se dá pra ver mais, ó as marquinhas, tá vendo? Eu tô aplicando as injeções tudo aqui, aqui machuquei um pouquinho mais. Tudo na coxa, eu tô aplicando as injeções tudo ali na coxa. Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira, então tá com quantos dias? Quatro dias hoje. Quatro dias do pós-operatório. Eu não sinto dor, só sinto desconforto nas costas, de ter que dormir sentada. E a gente não pode ficar totalmente ereta, ficar com a coluna minha encurvada. Mas é só dor no corpo, sabe, gente? O que que é? Quatro dias tá dormindo sentada. Mas tenho certeza que logo passa isso. Semana que vem começam as drenagens. Ai, a gente acorda, parece que foi atropelada por um trem. Vou tomar aqui um Danone. Já tomei minha vitamina E, agora eu vou tomar minha vitamina C. Mas só de pós-operatório, menina, fazer um chazinho pra mim de camomila. Vou comer uma bolachinha de maisena ali, vou... Depois tomar todos os meus medicamentos na hora certinha. Que já tá no fim também. Essa aqui, gente, olha a vitamina... Vitamina C. A vitamina E é uma cápsula transparente, bem engraçada. O que eu acabei de fazer, gente, ó. Mal dá pra enxergar a agulha, né? Tem gente que fala que a agulha dela é grossa, mas eu não acho tão fininha, não. É que a câmera não quer focar na agulha. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo fazer focar na agulha. Tá vendo a agulha, ó? Ó, eu tomei aqui, ó. Acho que eu apliquei rápido demais. Aí ficou sangrando um pouquinho. Só aplico nessa perna, tá tudo machucado. De picadinha de... De agulha da injeção. Falta mais duas, gente, dessa Kleksane. Falta mais duas injeção. Depois tenho mais três medicamentos pra mim tomar ali do outro lado. Isso é o 4,34. Já tomei meu banho. Eu tô aqui no... No quarto dia de pós-cirúrgico. Dá uma gatinha ali, ó. Oncinha, tá dormindo ali. Agora ela não pode mais dormir em cima da minha barriga por enquanto. Igual ela fazia antes. Gente, a minha... A minha consulta da revisão foi remarcada. Remarcada pra... Ai, pra sexta-feira. Sexta-feira de manhã foi remarcada a minha... Parece que eu tô com um bocão, né, ó. É que eu tô com o celular bem em cima da cara, assim, ó. Parece que eu tô com um bocão, mas... Na verdade tá tudo inchado o meu rosto. Todo inchado. Né, gente? Eu lembro quando eu fiz minha cesárea. Fiquei parecendo um boi. Então, inchada. Foi pra surgir. A gente vai desinchando. As drenagens vão ajudar a desinchar. Então, a consulta de revisão foi marcada pra sexta, gente. Porque depois eles vão ter recesso. Eles vão parar. Aí depois a próxima consulta é só pra... Tirar os pontos. Ai, que medo. Eu morro de medo de tirar pontos. Eu não gosto. Gente... Hoje tem exatamente cinco dias. Da minha cirurgia. Hoje é terça-feira. E acordando cada dia melhor, graças a Deus. Eu tomei um... Do cafezinho da manhã, que foi chá de camomila com bolacha. Consegui no banheiro normalmente. Consegui tomar os meus banhos. Graças a Deus. E a gente vai se recuperando. O problema é ter que ficar deitada. Tem que ficar sentada. É tão ruim. Não pode fazer nada, né? Tem que se cuidar pra ter uma ótima recuperação. Eu vou aplicar a injeção de hoje. Que não apliquei ainda. Olha aqui minha perna como tá. Depois só vai ficar faltando só mais uma. Depois dessa. E aí vem o que eu vou aplicar. Depois dessa. Depois dessa. Então, depois desse tipo de... Eu não vou aplicar. Eu vou aplicar a injeção de hoje em dia em dia. Mas eu vou aplicar a ação. Eu vou aplicar a ação. Eu vou aplicar a casa-mãe. Prontinho Eu vou almoçar o arroz, abóbora, moranga e ovo Cozido Boa tarde, gente São exatamente 5 horas e 5 minutos Eu tava tirando um cochilo Parece que eu falo cansada Mas é por causa da cinta Meu médico me ligou quase agora Querendo saber como eu tava Porque A enfermeira dele A enfermeira dele entrou em contato comigo e Sentiu que eu tava com falta de ar, cansada Que isso não pode acontecer Que é perigoso Mas na verdade é só por causa da Da cinta, sabe Eu tô comendo aqui um Um lanchinho da tarde Que é melancia E agora daqui em diante vai ser assim, gente Só mais falando com vocês mesmo Minha recuperação Como tá sendo Pra quem quer fazer essa cirurgia Eu não Incentivo ninguém Não aconselho Mas pra você Quem vai fazer Ter uma ideia De como é a recuperação Que no começo não é nada fácil Mas A gente só vai melhorar A partir do quinto dia mesmo A gente começa a ficar um pouquinho melhor Mas muito inchada Muito inchada mesmo, gente Gente, bom dia Hoje eu tô aqui no Uncinha A gatinha tá ali já Tendo por lá em cima das minhas coisas Hoje eu tô aqui no quinto dia E a dor nas costas Continua um pouquinho Tô meio meio sentada Sai Sai, Raíssa não deu ração pra você Tô aqui com meu copo de chá Em cima da cama E ela quer colocar a fuça Aqui no meu copo Tomando chá de camomila Comendo essa bolachinha de De maisena aqui Dor eu não sinto É só Desconforto nas costas, gente O marido chega hoje de viagem Se Deus quiser Eu consigo tomar banho sozinha Mas eu vou esperar o marido chegar Que assim eu Ver se eu consigo lavar meus cabelos hoje Porque tá encebado Uma semana sem lavar a cabeça O importante é que eu tô me recuperando bem, gente Isso que importa Gente, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui Aí eu vou filmando pra vocês Conforme dá Minha recuperação passo a passo Meu corpo tá bastante inchado Então, por enquanto Não vou mostrar nada do meu corpo Porque eu tô toda inchada, tá, gente? Quem gostou, deixe seu joinha Quem não é inscrito no canal Se inscreva, seja bem-vindo Ah, depois eu vou gravar um vídeo específico Quanto que eu gastei na minha cirurgia Como eu consegui juntar dinheiro Valores, tudo certinho Por que que eu fiz a cirurgia Então, vou tá falando tudo pra vocês, tá, gente? Por etapa Víde por vídeo Tchau